Fala, galera! Aqui é o Abbott e hoje eu estou aqui pra jogar com vocês Brutal.io. Esse jogo, mano, que já fez história no canal, velho. Eu jogo esse jogo faz muito tempo e estou aqui de volta pra tentar ficar com uma rabeta gigantesca. Pra quem não conhece esse jogo, a tua rabeta, cara, serve pra pegar massa, ó, desse jeito. Pegar massa e eliminar os inimigos. Quanto maior a tua rabeta, maior o teu ponto e você vai subindo o ranking, ó. Por exemplo, esse cara tem 10 mil pontos, a rabeta dele deve estar gigantesca e com certeza ele deve estar eliminando muita gente. Então, objetivo... Ah lá, caraca, velho. Ai, jogo! Ah não, mano, que isso? Já me eliminaram? Então, o objetivo desse jogo é você fazer a tua rabeta ficar gigantesca, mano. Ó, você consegue puxar ela, soltar ela. E, mano, e esse jogo aqui? Ah lá, eliminei um. É muito difícil, velho. Cês não têm ideia do tanto que esse jogo é difícil, cara. Se você bater aqui, ó, você libera massa. Só que aqui é um lugar muito arriscado, mano. Ó, por exemplo, tem uns gigantesca ali, ó. Quase que eu eliminei ele, mano, por muito pouco. Nossa, mano, por... Morri. Morri, meu Deus. Volta logo, volta logo. Eliminei, boa. Calma. Cresci, boa demais. 253 pontos. Ó, eliminei outro. Mano, nesse jogo você precisa de muita paciência. Muita paciência, mano. Nossa, preciso pegar essa massa aqui. Que isso, Abut? Pega? Perdi mais massa do que... Que isso, mano? Que? Acabei perdendo massa, isso sim. Ó, geralmente aqui embaixo é o melhor lugar. Só que também é o lugar mais difícil de você sobreviver, mano. Calma. Depois eu explico o que acontece se entra ali, mano. Ui, quase eliminei, velho. Eliminei. Pega, 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 pega. Pega massa, boa demais. Peguei um pouquinho. Joga lá. Peguei mais, eu vou morrer. Cara, quando eu começo a ficar bom, os caras me eliminam. Caraca, morreu gigantesco. Não, mano. Elimina aqui. Pega aqui, pega, pega, pega. Ah, não. Vai me eliminar. Caraca, o cara é japonês, mano. O cara com a skin japonesa, cara. Agora aqui, 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 aqui. Não! Consegui. Cresci um monte. Não morre, Abut. Não morre, Abut. Agora você conseguiu crescer, cara. E aí, Abedavir? E aí, amigão? Não me elimina, cara. Sai fora, mano. Como assim, cara? Às vezes o negócio é só jogar tua bolota. O cara tá aqui dentro, mano. O cara tá ali dentro, pegando migalhinhas e matando todo mundo ali, ó. Se daí você deixa tua bolota parada ali e todo mundo que tenta entrar, você elimina. Esse cara morreu. Eliminei. Peguei tudo a massa. Décimo lugar. Boa demais. Abut. Vamos... Ah lá. Vamos sobreviver agora, cara. Muita calma nessa hora, mano. Muita calma, cara. Deixa eu eliminar esse cara gigantesco aqui. Ih, ele consegue me eliminar também, mano. Ah, será que era ele, mano? Sabe o que ele lá era aquele gigantesco? Não era, não era. Acho que não. Ah, vou morrer. Ai, não, mano. Não dá pra controlar. Agora que eu tava gigante. Ah, eliminado. Pega, 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 pega. Cara, o... Aí, peguei. Boa demais. O difícil é controlar a bolota, cara. É difícil demais controlar a tua rabeta. Oitavo lugar, hein. Ó, eliminei um bestão ali. Pega, 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 pega. Boa. Tô aprendendo a jogar. Fazia tempo que eu não jogava, cara. A gente precisa de um... De um tempinho, né, cara? Ó, eliminei outra ali. Boa demais. Sétimo lugar. Que isso, mano? O cara puxou ali e me eliminou. Ô, cara. Cara, espertão. Ele tava lá longe. Será que ele conseguiu me ver? Vai, 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 vai. Peguei. Eliminei. Gigantesco. Gigantesco, gigantesco. 2 mil pontos, mano. Agora eu preciso... Agora eu preciso ficar vivo. Galera, vamos aproveitar que eu tô gigantesco e vamos ficar vivo. Ó, agora eu dá pra impor... Ah, não. Mas quando você fica gigante, você vai batendo nas coisas, Butch? Para de bater nas coisas, cara. Sai fora. Agora outro cara bem maior que eu me atrapalhando ali. Ó, vamos empurrando assim. Empurrando assim é o melhor jeito de eliminar os inimigos. Boa, boa. Não, não. Quase, mano. Por muito pouco. Demais, ó. 2.200 pontos. Vou puxando a bolota agora, mano. 2.400 pontos. Tô em quarto lugar. Olha só. O primeiro lugar gigantesco, mano. Deixa eu ir pra cima dele. Quero eliminar esse cara aqui, velho. Nossa. Mas ele tá louco pra me eliminar também, mano. Vamos lá. Vamos lá. Mano, o cara tá com 21 mil pontos. Eu tô com 2 mil. O cara tem 10 vezes mais pontos que eu, mano. Aqui, aqui. Dá pra pegar toda a massa. Boa demais. Mano, depois você fica um pouco grandinho, mano. É muito mais fácil jogar. Terceiro lugar. Mano, o cara tá louco pra me eliminar. Lascou. Sai fora, velho. Ah, não, mano. Segundo lugar. Mano, o cara tá com o negócio lá. Ele tá com a bolota vermelha. E essa bolota vermelha, se relar na minha ou relar na minha, ele me elimina. É a bolota invencível. Eliminei o Bluehead. Cara, melhor coisa. Você vai correndo, vai puxando tua bolota, mano. Não morre, não morre, não morre, não morre. Agora eu vou morrer, mano. Não tenho o que fazer. Socorro. Passei. Passei, mano. Tô brincando com a sorte aqui, cara. Tô muito brincando com a sorte. Ó, e mudou o primeiro lugar. Eliminaram aquele cara gigante lá. Quase que eu eliminei o cara. Socorro, mano. Caraca, velho. Ah, morri. Não morri. Boa. Cara, é muito perigoso ficar perto do primeiro lugar, mano. Empurra, empurra. Empurra, empurra. Nossa, o cara tá com a bolota vermelha, mano. Puxou. Cuidado, mano. Morri. Não. Não. Não, 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 não. Quase. Quase, quase, quase. 4.200 pontos, quarto lugar. Mano. Ah, não. Agora que eu comecei a ficar gigantesco, esse cara me eliminou, mano. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente embaixo nos comentários. Bolotona. Bolotona. Bora continuar. Mano, me mantive um tempão em terceiro, segundo, quarto lugar. Foi bom demais, cara. É super difícil manter gigante, mano. Ô, louco. O cara teve sorte, mano. O cara teve muita sorte. Isso aqui é um dos jogos mais difíceis que tem, cara. Ô, louco, mano. Sai fora, seu sortudo. Quase, 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 quase. Cara, o cara tá brincando comigo, velho. Ô, louco. O cara tá brincando comigo, mano. Eliminar. Agora tem que pegar a massa dele. É questão de honra, mano. Boa demais. Boa demais. Ganhei a batalha. Oitavo lugar. Vocês estão vendo que eu tô ficando bom no joguinho. Vamos lá, Bolotona. Que é a nossa palavra secreta. Bora me... Nossa, morreu gigantesca ali, mano. E foi esse cara que pegou, eu não acredito. Demais. Não morre, mano. Boa, boa, boa. 1.200 pontos. Bora lá, bora lá. Bolotona eliminada, mano. Será que eu não vou conseguir chegar em primeiro lugar nenhuma vez, cara? Eu queria muito chegar em primeiro lugar. Eliminado. Boa. Pega tudo a massa. Beleza. Pelo menos não tô durando muito tempo pequenininho. Boa, boa. Eliminei três seguidos, mano. Que mitagem. Cara, eu vou entrar ali. Vou entrar um pouquinho ali. Se bem que aqui, ó. Não é bom entrar agora. Deixa quieto. Nossa, mano. Devia ter entrado. Eu ia entrar ali, só que eu ia ser sugado, mano. Não adianta. Que isso, cara? Sai fora, mano. Sai fora, mano. Peraí se eu entrar ali. Entrei. Agora. Galera, aqui é o seguinte. A gente fica pegando massa. E fica eliminando quem quer entrar aqui também. Aí, morri. Fui sugado pelo buraco negro. Galera, é o seguinte, mano. Consegui chegar em segundo lugar. Foi meu recorde. Cheguei a 4.500 pontos. Tá bom demais pra quem tá voltando a jogar esse joguinho que é super difícil. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau.